Olá, a partir de agora você acompanha as pesquisas e ações da universidade que continuam sendo feitas durante o isolamento social. Unesp Notícias está no ar. Um estudo desenvolvido na Unesp em Botucatu comparou os níveis de uma enzima antioxidante em vegetarianos e onívoros, aqueles que consomem vegetais e carnes. Os dados apontaram que uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal oferece melhor mecanismo de defesa para o corpo. Veja como essa pesquisa foi feita. Olá, meu nome é Valéria Sandrin, eu sou docente do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biocciências de Botucatu e eu estou aqui para contar um pouquinho da nossa pesquisa sobre a dieta vegetariana e os efeitos sobre risco cardiovascular. Essa pesquisa, ela nasceu de... um dia eu estava assistindo o Globo Repórter e eu vi um médico falando sobre os benefícios da dieta vegetariana no risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto, AVC. Eu entrei em contato com esse médico e a gente conseguiu algumas amostras. E a partir dessas amostras, a gente conseguiu estudar molecularmente como esses efeitos benéficos estavam ocorrendo na célula, como que ele protegia, do ponto de vista de várias cascatas de enzimas antioxidantes, como que essa dieta protegia o indivíduo de desenvolver doenças cardiovasculares. Eu sou a Nayara Sinegaglia, sou bióloga de formação, fiz o mestrado pela Faculdade de Medicina de Botucatu e o doutorado agora no Instituto de Biocciências pela Pós-Embiotecnologia. Como a professora Valéria disse, esse estudo ocorreu graças à nossa parceria com os pesquisadores do Encor, que disponibilizaram todas as amostras de sangue e todos os parâmetros clínicos desses indivíduos oníbridos e vegetarianos. Inicialmente foram recrutados 745 indivíduos e nós excluímos todas as amostras de indivíduos que tinham histórico de algum tipo de doença, que faziam uso de algum tipo de medicamento, ou uso do tabaco, ou que eram de sexo feminino, pois todos esses parâmetros poderiam interferir nas nossas análises. Então foram incluídos nesse estudo 44 indivíduos vegetarianos e 44 onívoros. Os objetivos do estudo foi comparar os níveis de amoxigenase 1 presentes no plasma de onívoros e vegetarianos, bem como avaliar o efeito do plasma desses indivíduos em células endoteliais, que são as células que revestem internamente os nossos vasos sanguíneos. Para isso, essas células foram cultivadas no laboratório em condições ideais e tratadas com o plasma desses indivíduos. Nós observamos que os níveis de amoxigenase 1 estavam significativamente aumentados no plasma dos onívoros quando comparado com os vegetarianos. Nas células que foram incubadas com o plasma dos onívoros, houve um aumento na produção de amoxigenase 1 e de óxido nítrico, que é uma molécula importante para o relaxamento dos nossos vasos sanguíneos. Além disso, nós induzimos nessas células um estresse químico e observamos que o grupo de células incubadas com o plasma de onívoros induziu um aumento na produção de moléculas de estresse oxidativo e de morte celular. E essas alterações não foram observadas no grupo de células tratadas com o plasma de vegetarianos. A amoxigenase é induzida pelo nosso organismo em condições de estresse oxidativo extremo, na presença de moléculas inflamatórias, aterosclerose ou outras condições patológicas. O mais interessante do nosso estudo é que todos os indivíduos incluídos eram clinicamente saudáveis e mesmo assim os onívoros apresentaram um aumento na produção de amoxigenase quando comparada com os vegetarianos. Alguns estudos mostraram que o alto consumo de carne vermelha e processada induz um aumento na produção de estresse oxidativo e o oposto é visto quando se consome maior quantidade de frutas vegetais e grãos integrais. A amoxigenase também pode ser induzida na presença de ferro-M, que é uma molécula que está bastante presente nas carnes vermelhas e de peixes e em menor quantidade em frutas e vegetais. Tudo isso indica que fatores circulatórios, ou seja, essas moléculas oxidantes ou inflamatórias estejam presentes no sangue dos onívoros, induzindo então um aumento na produção de amoxigenase como um mecanismo de proteção das células para minimizar os efeitos deletérios do estresse oxidativo. Por outro lado, uma dieta vegetariana, se bem equilibrada, rica em nutrientes antioxidantes, podem suprir a necessidade dessa ativação da amoxigenase. Resumindo, os nossos resultados mostraram que os mecanismos de defesa antioxidantes são diferentes entre os indivíduos onívoros e vegetarianos. Estudos como estes são importantes para explorar os efeitos moleculares promovidos pela dieta vegetariana em relação à saúde cardiovascular. Nosso estudo se encaixa dentro da pesquisa básica. Estudos como estes podem não ter uma aplicabilidade prática ou um retorno para a sociedade agora. Entretanto, trazem informações extremamente importantes para estudos futuros. Hoje, mais do que nunca, que estamos vivendo no meio dessa pandemia do Covid-19, estamos vendo de perto a necessidade, a importância do investimento em pesquisa, independente da sua área ou aplicabilidade. É uma pesquisa muito rica. Foi o primeiro ensaio na literatura que utilizou essa metodologia que a gente está propondo nesse artigo. Espero que vocês gostem. E se tiverem qualquer comentário ou quiserem saber mais sobre essa pesquisa, é só entrar em contato. Obrigada. E agora você vai conhecer um outro estudo da Unesp em Botucatu, realizado em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido e a Universidade Federal da Bahia. Os pesquisadores investigaram como os jumentos expressam a dor e chegaram a descobertas importantes para o bem-estar desses animais. Olá, meu nome é Estélio Paca Loureiro Luna, sou professor titular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootequemia da Unesp em Botucatu. Estou aqui para falar de um projeto nosso que desenvolvemos juntamente com a Universidade de Mossoró. Foi uma parceria muito interessante em que desenvolvemos uma escala para avaliar a dor em jumentos. Os jumentos seriam uma espécie esquecida e eram muito utilizados para a finalidade de agricultura e também para transporte de cargas, inclusive eu como um bolor destino, que sou meio sangue, sempre observei isso na minha infância e depois eles foram substituídos pelas famosas motocicletas. E muitos desses animais foram abandonados, especialmente nas regiões mais litorâneas. Isso gerou um problema de mal-estar, obviamente, de comprometimento do bem-estar desses animais, de abandono, e que nos levou até a essa preocupação em estabelecer alguns critérios de como avaliar a dor ou o sofrimento nesses animais. A partir, portanto, dessa parceria com a professora Valéria, que é uma professora lá da Universidade de Mossoró, bem como com a sua orientada, a Maria Gláucia Oliveira, que fez o doutorado mediante esse projeto. Esse projeto foi financiado pela FAPESP. Nós pudemos, então, desenvolver tanto um metograma que estabeleceu os comportamentos dos jumentos que apresentam dor no pós-operatório de uma cirurgia comum, como a castração, e bem como desenvolvemos, na sequência, uma escala validada para avaliar a dor nesses animais. Essa parceria foi muito importante por conta do material biológico, que foram os jumentos oriundos lá da região de Mossoró, e a gente pôde também, do ponto de vista da contrapartida da Unesp, fornecer para os nossos parceiros todo o know-how que nós já tínhamos em validação de escalas em outras espécies, várias outras espécies domésticas nós já validamos escalas. E também fizemos toda a parte estatística para eles e toda a análise de como a gente publicaria esse material. Sou Valéria Veres de Paula, sou professora associada da Universidade Federal Rural do Semiárido, sou médica veterinária, leciono as disciplinas de anestesiologia e técnica cirúrgica para o curso de graduação em medicina veterinária. Coordeno o laboratório de anestesiologia experimental ligado ao Departamento de Ciência Animal do Centro de Ciências Agrárias da UFES. Nesse estudo, coube à Universidade Federal Rural do Semiárido a realização da parte prática, onde, após a obtenção do consentimento da Comissão de Ética no Uso de Animais, castramos 40 jumentos machos para a observação dos comportamentos relacionados à dor após a castração. Nós observamos nesse estudo que levantar o membro pélvico é o único comportamento específico de dor após a castração. A analgesia, ela foi capaz de restaurar o apetite e a ingestão de água por estes animais, bem como diminuir a frequência de balançar e girar a cabeça, mover as orelhas e levantar o membro. Sabemos que a identificação de dor nos jumentos é uma prática bastante desafiadora por estes animais serem considerados estoicos. O resultado do nosso estudo pode contribuir para a construção de uma escala de avaliação de dor nestes animais. E desta forma, nós poderemos melhorar as condições de bem-estar destes animais, muitas vezes negligenciadas ou adotadas práticas que são utilizadas em cavalos não adequadas para esta espécie. Foi uma experiência muito importante porque tanto essa parceria viabilizou a questão mais prática, pragmática de execução no projeto e, pelo nosso lado, a gente poder ter contribuído para a Universidade de Montserrat também para que finalizemos, então, essa metodologia de avaliador num animal que é tão esquecido pelo público em geral e, de certa forma, também no mundo científico. É importante lembrar que o jumento não é um pequeno cavalo. Ele é considerado um animal estoico. Um animal estoico seria aqueles animais que são impassíveis, ou seja, eles não se alteram frente a um estímulo ambiental. Então, os sinais de dor nesses animais são muito discretos. Por exemplo, apenas o levantar o membro pélvico que foi observado. Entretanto, nós conseguimos, com bastante cuidado, identificar outros sinais de dor que passariam desapercebidos se nós não tivéssemos desenvolvido este instrumento, que é a Siscala. E, assim, qualquer observador, mesmo que não seja um veterinário, pode observar esses sinais e estabelecer se esse animal tem ou não tem dor a partir da pontuação que a escala oferece. E, a partir de uma determinada pontuação, nós vamos entrar com uma analgesia, por exemplo, fornecendo analgésico para esse animal e aliviando, portanto, a dor do mesmo. É fundamental a troca de saberes entre as universidades. Em nosso estudo, nós conseguimos unir os pontos fortes de cada instituição. A UFESA, com a sua habilidade em manusear os jumentos nordestinos, que são animais típicos da nossa região. E a UNESP Botucatur, com a sua expertise em desenvolver ferramentas de avaliação de dor nos animais. E, se você quiser mais detalhes sobre essa pesquisa, ela já foi publicada e pode ser acessada neste link que está aparecendo aqui na tela. No próximo bloco, tem mais pesquisas da universidade e também as informações do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia do campus em Bauru. Então, fique ligado que nós voltamos já já. O Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da FAAC em Bauru lançou o edital do processo seletivo para 2021. As inscrições começam em 31 de agosto e vão até 25 de setembro. São oferecidas 32 vagas em duas linhas de pesquisas. E, se você ficou interessado, conheça mais detalhes sobre esse programa. Olá, meu nome é Denis Renó. Eu sou professor associado da Universidade Estadual Paulista do campus de Bauru, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. E coordeno o mestrado profissional em Mídia e Tecnologia, um programa que foi fundado em 2008, focado nos estudos sobre televisão digital. e no início dessa década ele se transformou em um programa em Mídia e Tecnologia por causa das transformações tecnológicas, das transformações acadêmicas, por causa das mudanças de interesse científico e de um paradigma midiático e tecnológico no qual nós estávamos inseridos naquele momento. Nós continuamos em transformação, se nós pensarmos nesse momento pandêmico, o quanto esses ambientes midiáticos e tecnológicos passaram a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e sobre isso a gente tem se preocupado desde então. Nós temos uma área de concentração, é um mestrado interdisciplinar, e temos uma área de concentração, que é ambientes midiáticos e tecnológicos. Essa área de concentração, ela é contemplada por duas linhas de pesquisa, gestão midiática e tecnologia, que tem um olhar mais de produtores do conteúdo, produtores da mídia, os gestores desse ambiente midiático, os investigadores sobre, as investigações sobre, aí nós contemplamos, muito forte na área de educação, na área da comunicação, na área de, até de direito nós já tivemos pesquisas envolvendo essa linha, e a linha 2 que nós temos, nós chamamos de tecnologias midiáticas, que aí tem um olhar mais tecnológico. A linha 2 faz a tecnologia, a linha 1 descobre o que fazer com a tecnologia, é mais ou menos dessa forma que nós nos organizamos. É um mestrado que tem um olhar muito aplicado, uma investigação aplicada, nós nos preocupamos com essa aplicabilidade das nossas pesquisas, como eu falei, é um mestrado interdisciplinar, e é um grupo de pessoas, de professores, pesquisadores e estudantes, informação, pesquisadores e informação, que tem como objetivo fundamental a inovação, a inovação de processos, a inovação de tecnologias, a inovação de narrativas, estudos sobre narrativas, sempre dentro da sua área de conhecimento. Então, por exemplo, nós temos professores de arte que trabalham no nosso mestrado, que desenvolvem suas pesquisas, suas orientações, seus projetos no nosso mestrado, nós temos professor de design, nós temos professor de jornalismo, nós temos professor de ciências da computação, nós temos professor na área de pedagogia, nós temos professores na área de, agora, uma pesquisadora que entrou, ingressou no nosso projeto, que trabalhou no nosso programa, que desenvolve projetos envolvendo saúde, e mídia e tecnologia. Então, é um grupo bastante diversificado, por isso que nós somos um mestrado interdisciplinar, e nós dialogamos os nossos interesses em comum a partir desse programa. Nós temos as inscrições para o processo seletivo 2021 abertas, elas vão ficar abertas até 25 de setembro, então você pode se inscrever online, deve se inscrever online, no momento que nós estamos vivendo, tudo vai ser feito online, e para começar no ano que vem. Esperamos vocês, os interessados, que conheçam a nossa página, que conheçam os nossos projetos, que falem com os nossos docentes, e, por que não, que passem a integrar a nossa história, a nossa história de pesquisas interdisciplinares, de inovação, de grande inovação em mídia e tecnologia, no nosso mestrado profissional. Então, só lembrando, nesse endereço que aparece aqui na tela, você encontra todas as informações sobre o processo seletivo do programa de pós-graduação em mídia e tecnologia. E tem também outro programa da FAAC com edital publicado, é a pós-graduação em comunicação. As inscrições também começam nesta segunda-feira, dia 31, e vão até o dia 25 de setembro. São oferecidas 18 vagas de mestrado e 12 de doutorado. Para mais informações, acesse o site que aparece aqui na tela, ou, se você preferir, entre em contato por e-mail ou telefone com a sessão técnica de pós-graduação da FAAC. Já que estamos aqui falando em pesquisa científica, vamos conhecer um estudo que mapeou as práticas agrícolas de comunidades indígenas no estado do Acre. Isso mesmo, o engenheiro agrônomo Tomás Lanza é quem explica para a gente como a investigação foi conduzida. Esse também foi um estudo feito por meio de parcerias com a Embrapa e a Universidade Federal do Acre. Olá, meu nome é Tomás Ribeiro Lanza, sou engenheiro agrônomo, sou educador, consultor e pesquisador nas áreas de agricultura e meio ambiente e estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado que desenvolvi pela Unesp de Botucatu no curso de pós-graduação em agronomia com ênfase em horticultura. Bom, fui orientado do professor Lin Shaomingue e coorientado do pesquisador da Embrapa Acre, Moacir Haverhot. A nossa pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2016 e 2020, com uma parceria entre Unesp, Embrapa Acre e Universidade Federal do Acre com o objetivo de entender e mapear a agricultura, os sistemas de cultivo e as plantas alimentistas utilizadas na terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, no município de Feijó, no Acre. Essa pesquisa foi apoiada pela CAPES, pelo PGPSE, e aconteceu entre os anos de 2016 e 2020, através de viagens de campo e pesquisas de laboratório, em pesquisas bibliográficas, para a gente entender como que esses indígenas utilizavam a terra, utilizavam os recursos naturais, como faziam a agricultura e quais plantas alimentistas eles consumiam. Bom, a pesquisa basicamente se dividiu em duas frentes. Uma, entender a agricultura, entender os sistemas de cultivo. Para entender isso, a gente visitou as áreas de roçado, fez entrevista com as famílias de agricultores da comunidade e mapeou quais as práticas, quais as técnicas, quais os manejos e quais as plantas que eram cultivadas nessa área. A metodologia utilizada, que a gente chama dentro da etnobotânica, foi a de entrevistas semi-estruturadas, com visitas nos roçados. A outra metodologia foi para entender quais as plantas alimentícias consumidas das áreas de floresta, que a gente chama de plantas alimentícias silvestres. Nessa metodologia, a gente conversava com os especialistas, com pessoas apontadas pela comunidade como grandes conhecedores de plantas. Andava na floresta, nas áreas de mata, onde essas pessoas, esses especialistas, eles mostravam as plantas para a gente, a gente catalogava, mapeava, identificava, levava para o herbário e, ao final das pesquisas, das conversas, ele apontava outros especialistas da comunidade para a gente estar fazendo novas pesquisas. Essa metodologia, a gente chama de bola de neve, onde um especialista indica o outro especialista, até a gente, vamos dizer, mapear os especialistas da comunidade. E é bem interessante, porque permitiu a gente não só conhecer as plantas, mas conhecer a terra indígena de uma forma mais ampla, já que a gente fazia grandes caminhadas, longas caminhadas, pelas áreas de floresta, conhecendo aí as plantas comestíveis da Amazônia. Bom, o nosso trabalho, a gente identificou quatro sistemas de cultivo principais, ou seja, quatro tipos de agricultura praticadas por essa comunidade, onde o primeiro tipo de agricultura, a gente classificou como roçado de corte queima, que basicamente é o roçado tradicional indígena, que é ir, derrubar a área de capoeira ou de floresta, queimar, cultivar durante alguns anos e depois deixar essa terra descansar e ir migrando para outras áreas, então são sistemas rotacionados. Nessas áreas são cultivadas diversas culturas como milho, mandioca, taioba, acará, entre outras culturas aí de ciclo mais curto ou médio. O outro sistema de cultivo são os bananais, que são áreas onde se destina basicamente a produção de banana. Normalmente essas áreas são localizadas próximas de rios ou lagos por serem áreas mais úmidas e por terem tipos de solo específicos e bons para a cultura da banana. Um outro sistema de cultivo mapeado foi o sistema de cultivo em praia ou de roça temporária de praia. Nas épocas de baixa dos rios são formadas praias ao longo do rio Envira, onde fica essa comunidade. Essas praias são muito férteis, então eles aproveitam esse período de seca para cultivar culturas de ciclo curto nessas praias como amendoim, feijão, abóbora, milho. E o quarto sistema de cultivo que a gente mapeou foi o quintal agroflorestal, que basicamente é o quintal das casas, onde são cultivadas frutas, palmeiras, plantas condimentares e criações de animais como galinhas. Então são basicamente esses quatro sistemas de cultivos. Num total, a gente identificou na comunidade 115 espécies de plantas alimentícias, sendo que dessas 115, 50 espécies a gente considerou cultivadas, ou seja, a gente encontrou nesses quatro sistemas de cultivo e 65 espécies a gente encontrou e a gente classificou como plantas alimentícias silvestres ou plantas alimentícias que são consumidas nas áreas de mata e são coletadas através do extrativismo. Falando das plantas cultivadas, a gente encontrou uma grande diversidade dessas 50 espécies que a gente mapeou, a gente chegou a 144 variedades de plantas cultivadas. Só para vocês terem uma ideia, só de bananas são 20 tipos de bananas cultivadas, de mandioca 19 tipos variedades de mandioca cultivada, de milho mais de 15 tipos, de amendoim mais de 7 tipos ou variedades, ou seja, além de ter uma grande diversidade de espécies cultivadas, tem uma grande diversidade de variedades crioulas manejadas por essa população. Então foi bem interessante entender essa agricultura, é uma agricultura extremamente resiliente, com uma ocorrência muito, muito baixa de pragas e doenças, altamente produtivas, então realmente é uma agricultura que eu poderia dizer que é o mais próximo de agricultura sustentável que eu já vi e que eu já entendi e que percebi no bioma amazônico. Em termos de plantas alimentícias silvestres, como eu disse, a gente mapeou 65 espécies de plantas, a maioria delas frutas consumidas e coletadas nas áreas de mata, alguns exemplos aí, a biurana, sapota, maçaranduba e diversas outras frutas, o taperebá, palmeiras, como açaí, patauá, cocão, jaci, marajá, são muitas espécies de plantas alimentícias silvestres que são coletadas e consumidas nas áreas de mata. Então é incrível ver assim que, além de eles terem uma alimentação muito rica em termos de plantas cultivadas, em termos de agricultura, eles têm uma complementação fenomenal na alimentação de plantas oriundas das áreas de floresta. Deu para perceber a importância que as palmeiras têm para essa comunidade, foram muitas espécies de palmeiras comestíveis, as palmeiras, além de serem comestíveis, são medicinais em muitos casos, servem de material construtivo, de material para construir ferramentas, então realmente é muito interessante entender essa diversidade de plantas alimentícias e como ela está associada a segurança alimentar dessa população. Bom, como conclusões, o trabalho mostrou que essas comunidades têm uma grande riqueza de conhecimentos, uma grande riqueza de sabedorias associadas à natureza, essa agricultura não é simples, ela está associada a sinais, está associada a leituras, a cosmovisão muito aprofundada da etnia Kaxinawá e sem dúvida é uma agricultura resiliente e que serve de lição não só para a agricultura amazônica, mas para a agricultura brasileira e mundial como um todo, para a agricultura tropical como um todo. Essa população, como a gente sabe, é uma região muito isolada, a gente demora de dois a três dias para chegar nessa terra indígena e já tem influência da cultura da cidade, mas foi muito rico e ver como as gerações, as gerações mais novas têm incorporado, como têm trabalhado com a agricultura de forma efetiva e como esse conhecimento está passando de geração para geração. Então, para a gente foi um prazer fazer essa pesquisa e eu destaco a importância de pesquisas etnobotânicas para compreender e para valorizar esse conhecimento tradicional como forma de saber lidar e como essas populações podem viver de forma sustentável e tendo seus direitos garantidos, a sua alimentação garantida de uma forma boa e que seja benéfica para a natureza como um todo. A gente faz agora mais uma pausa bem rápida, então não saia daí que nós voltamos em instantes. Durante a pandemia, muitos hemocentros estão ficando com os estoques baixos. É o caso da unidade no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas. Há, inclusive, horários disponíveis aos sábados. É só entrar em contato pelos números que aparecem aqui na tela e comparecer ao hemocentro no dia e horário agendados. E só lembrando que a doação de sangue não expõe o doador a riscos, já que todo material é descartável e também na triagem os doadores são questionados sobre sintomas ou contato com casos suspeitos de covid-19. Então, não deixe de doar, faça sua parte. Ainda no contexto da pandemia, um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp em Marília está investigando como postagens com o tema da covid-19 no Twitter podem influenciar os sentimentos dos usuários da plataforma e qual a importância do uso responsável da informação digital. A coleta dos dados e as análises são feitas a partir de ferramentas computacionais. O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Campos de Marília desenvolve pesquisas interdisciplinares relacionadas a diversas áreas do conhecimento inclusive no campo da saúde e do comportamento social com foco nos estudos de comportamentos e práticas informacionais. No contexto da linha de pesquisa Informação e Tecnologia e do grupo de pesquisa Novas Tecnologias e Informação são realizadas investigações que enfocam os ambientes informacionais em especial da web e a interação dos sujeitos desses ambientes. Neste momento de pandemia portais de jornalismo e órgãos de saúde como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério de Saúde se preocupam em esclarecer desinformações enviadas pelos cidadãos com serviços de verificação de informações em seus sites oficiais. Infectologistas destacam a urgência de compreender a fisiopatologia da Covid-19 e o comprometimento da saúde mental. Assim, a partir do olhar da ciência da informação estamos desenvolvendo a pesquisa O Impacto da Desinformação no Sentimento dos Usuários uma abordagem utilizando algoritmo de análise de sentimentos de modo a contribuir com a sociedade a entender quais os impactos provocados pela informação e pela desinformação na saúde mental das pessoas. Diante de tantas informações no ambiente digital certas pessoas podem ter dificuldade para assimilar se aquilo que elas estão vendo ouvindo lendo é realmente verdadeiro. A tendência das pessoas dos usuários de informação normalmente é aceitar as informações ou obedecer as instruções quando eles acreditam que aquelas informações que eles estão vendo realmente é algo verídico. Mas e quando essa pessoa passa a acreditar ou prefere acreditar numa informação de um amigo que é de muita confiança ou no perfil de alguém muito famoso no Twitter que ele inspira confiança qual que é o impacto disso quando ele troca por exemplo uma informação de uma instituição pública de renome para a opinião de um amigo. Muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado uma informação que é de uma instituição de pesquisa por exemplo. isso pode ter impacto até na conduta como essa pessoa tem no seu dia a dia de acordo com aquilo que ela vai passar a acreditar. E quando a pessoa passa a acreditar mais em teorias da conspiração do que em investigação baseada em provas quais são as consequências disso? Essas consequências podem ser imprevisíveis se elas não seguem as normas ou as recomendações que seriam desejáveis para um determinado momento para uma determinada população isso poderia ser inclusive fatal? Oras infelizmente há pessoas que acreditam que você ter uma informação incorreta aqui e ali não faz tanto problema mas como que você vai definir políticas públicas? Como você vai fazer planejamento mesmo na sua casa na sua empresa na sua organização se você não tem todos os dados que são necessários ou pior se você tem dados errados é algo para se pensar nesse contexto nós estamos desenvolvendo um trabalho que busca verificar a influência que as publicações sobre o COVID esse assunto COVID-19 no Twitter poderiam ter sobre os sentimentos das pessoas e para isso nós estamos utilizando ferramentas computacionais estamos realizando mineração de texto extraindo no Twitter postagens que depois são filtradas baseando-se em alguns termos específicos que nós utilizamos para as pesquisas dentro do contexto da pandemia após a extração dessas mensagens dessas postagens nós realizamos algumas análises baseadas em análise de sentimento dos usuários isso é feito por meio de algoritmos de Machine Learning e alguns resultados nós já podemos mostrar Nesta pesquisa nós utilizamos a linguagem de programação Python 3 para realizar a coleta dos tweets a análise dos sentimentos e também gerar os gráficos bom tudo isso foi possível por conta das ferramentas que essa tecnologia oferece foi utilizado também no algoritmo que foi desenvolvido método de aprendizagem de máquina para poder fazer análise de sentimento para coletar os dados nós utilizamos a API do Twitter oferecido pelo próprio Twitter nós definimos um período de coleta semanal onde a gente definia a quantidade de tweets que ia ser coletado e através do algoritmo nós realizávamos a coleta e através da aprendizagem de máquina era feita a análise de sentimento e gerados os gráficos para mostrar o resultado dessa análise os tweets foram coletados por semana e classificados pelo algoritmo em positivos neutros e negativos de forma preliminar nós já conseguimos perceber uma significativa mudança comparando a semana de 8 a 15 de abril com a semana de 15 a 22 de abril e vocês podem ver no gráfico especialmente a mudança dos positivos e negativos os sentimentos positivos e negativos dos usuários já que os neutros não teve tanta oscilação então a gente percebe ali que foi de 36,29% no caso dos positivos para 12% enquanto no caso dos negativos foi de 6,10% para 41,55% e essa semana de 15 a 22 de abril ela coincide com a semana que estava em pauta saída do ministro Mandetta do cargo de ministro da saúde em seu livro sobre fake news o autor Matthew Doncona afirma que uma teoria da conspiração pode ganhar crédito mesmo que sejam apresentados fatos verdadeiros incontestáveis o autor diz que a força popular depende não da evidência mas do sentimento das pessoas ele considera portanto o sentimento como sendo a própria essência da nossa atual cultura isso é um dos fatores que nos motiva a realizar este trabalho no caso específico do covid-19 já foi possível observar que muitas pessoas seguem ou não as instruções dependendo daquilo que elas sentem a respeito das instruções se aquilo está de acordo com aquilo que elas pensam ou não é certo que os boatos por exemplo sempre existiram mas ficou mais fácil a sua disseminação por conta dos meios de comunicação digital a nossa colaboração como pesquisadores dentro da universidade pública é portanto estudar e mostrar como a informação e a desinformação podem afetar os sentimentos das pessoas porque vimos que isso pode ter consequências também pretendemos criar estratégias para desenvolver e despertar a conscientização do uso responsável da informação digital e no próximo bloco você vai conferir eventos e ações online da universidade na nossa agenda que está de volta com a colaboração dos estagiários do curso de jornalismo não saia daí voltamos e mesmo com as atividades presenciais suspensas muitos eventos continuam sendo realizados na Unesp por meio de plataformas online para não perder nenhuma dessas ações a partir de hoje contamos com os estagiários do departamento de jornalismo para trazer essas informações para a gente confira então o que eles prepararam nesta semana Olá pessoal tudo bem eu sou a Rafa e eu sou o Guilherme e a gente vai te deixar por dentro dos principais eventos que vão ser realizados na Unesp nos próximos dias e para começar vamos ao campus de Franca no dia 11 de setembro será realizado o sexto workshop de direito da Unesp o evento online é uma forma de apresentar tanto o curso de direito quanto a faculdade de ciências humanas e sociais as palestras vão ser ministradas por professores e por profissionais da área que já estudaram na universidade ou seja vai ser um bom bate-papo sobre vivência universitária pesquisa e extensão mas para participar é preciso se inscrever até o dia do evento na página da Unesp em Franca você vai encontrar todas as informações também em Franca o departamento de história prepara o debate cinema e revisionismo história e narrativas vai ser no dia 2 de setembro às 7 da noite as inscrições vão até o dia do evento e o link está disponível no site da Unesp em Franca o encontro vai contar com a presença de dois professores da USP Eduardo Moritim e Marcos Napolitano eles vão discutir duas obras o documentário Retratos de Identificação e o longa-metragem O Som ao Redor e atenção é recomendável assistir essas produções para participar do debate e para quem achava que por conta da pandemia a Copa Unesp ia ser cancelada uma boa notícia ela foi remodelada e vai ser online como? a Ana Fortes presidente da comissão organizadora dá os detalhes para a gente para quem não lembra ou não conhece a Copa Unesp é um torneio da Liel criado para unir e integrar ainda mais os campos participantes sem o modelo das divisões é possível engajar e envolver ainda mais todas as pessoas que participam esse ano o Copa Unesp vai acontecer em duas etapas sendo que em cada etapa vai rolar uma modalidade diferente contaremos com o xadrez e com o FIFA ambos de forma remota mas mesmo assim não perderemos a qualidade do evento e o sentimento de competitividade que já tínhamos antes nós da comissão organizadora entendemos a situação do cenário atual e decidimos não colocar a vida de mais ninguém em risco nosso propósito sempre foi e sempre será a união e a troca de experiência seja dentro ou fora da competição mas sabemos que quando se trata de um coletivo devemos tomar responsabilidade pelas nossas ações assim esse ano faremos o nosso melhor para manter a integração do Nespiano que conhecemos da forma que acharmos mais adequado a etapa de xadrez acontecerá agora dia 12 do nove na plataforma chess.com contará com a inscrição máxima de 5 atletas por equipe saindo da graduação ou pós-graduação contará também com o sistema de empersonamento suíço já o FIFA ainda estamos aprimorando mas está previsto para começar dia 31 do 10 e se estender até o último fim de semana de novembro também optamos por dividir entre masculino e feminino para dar mais espaço e visibilidade para as unas pionas competirem estaremos transmitindo alguns jogos por alguns canais então fiquem atentos e atentas as próximas informações que iremos soltar caso tenha surgido algum interesse de participar de alguns campeonatos entre em contato com a sua atlética ou nos siga nas redes copa o Nesp junto e tudo menos coluna no Instagram e copa o Nesp no Facebook agora eu tenho uma dica para quem usa as redes sociais como ferramentas de divulgação do próprio trabalho já pensou em aprimorar esse uso e chegar mais fácil até os clientes você não pode perder a oficina de gestão de mídias sociais no dia 11 de setembro às 10 da manhã você vai ficar por dentro de como usar melhor as lives e até de como planejar conteúdos o link para a inscrição nessa atividade online está disponível no site da ProEx a ProReitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp que é uma das organizadoras da oficina junto do Comitê Central de Ação Cultural no site também tem uma agenda com os próximos eventos confere lá agora a gente fala de Araraquara na próxima segunda dia 31 de agosto vai ser realizada uma aula magna do programa de pós-graduação em linguística e língua portuguesa será das duas às quatro e meia da tarde com a semioticista Diana Luz Pessoa de Barros professora da Unesp e da Universidade Presbiteriana Mackenzie você pode acompanhar essa aula pelo link do YouTube que aparece aí na sua tela para quem quiser certificado de participação é preciso se inscrever até o dia do evento o formulário também está disponível online ainda no campus em Araraquara a Faculdade de Ciências e Letras lançou no ano passado a exposição um quime escritor no museu esse ano para driblar o distanciamento social e manter o projeto acessível foi criado uma versão online dessa exposição a professora Luciana Massi conta mais detalhes para a gente eu sou a Luciana Massi professora da Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara e em 2019 nós organizamos uma exposição física que está hospedada no Centro de Ciências de Araraquara sobre o Primo Leve que tem como título um quime escritor no museu a gente queria com ela mostrar uma perspectiva da química humanizada e que se indissocia de temas da literatura e dos direitos humanos essa exposição foi fruto de um trabalho de uma disciplina de graduação que era uma disciplina de estágio que ao longo de um ano os alunos então visitaram exposições de química em museus de ciências e construíram essa exposição do Primo Leve em articulação com as pesquisas de mestrado e de doutorado de alguns orientandos mil em outubro de 2019 a exposição física foi inaugurada e no início do ano a gente se viu diante dessas exigências de distanciamento social que impedem a visita física à exposição inspirados por outros museus que estavam disponibilizando seu conteúdo virtualmente nós pensamos então em construir o website e disponibilizar a exposição promover essa experiência de uma visita virtual que se aproximasse daquela visita que ocorria fisicamente isso exigiu a adaptação de alguns materiais e o aproveitamento de alguns conteúdos que já tinham sido produzidos como conteúdos digitais o responsável por todo esse trabalho é o meu orientando de mestrado o Carlos Sérgio Leonardo Júnior da Programa de Pós-Miguação e Educação para a Ciência da Unesp de Mauro que teve todo esse trabalho de construção do site de disponibilização do site esse conteúdo está disponível no sites google.com barra unesp.br barra quimiescritor e a gente espera que vocês visitem que conheçam que tenham esse contato com o Primo Leve que percebam a química de uma outra forma conheçam essa química humanizada que articula a tabela periódica com elemento químico com vivência com defesa da humanização com defesa dos direitos humanos esse escritor riquíssimo que a gente conheceu e que a gente quer muito divulgar e espalhar e esse é o nosso objetivo principal tanto com a exposição física quanto agora nesse contexto de distanciamento com a exposição virtual nos dias 19 e 20 de setembro vai ser realizada a primeira maratona de empreendedorismo e inovação do campus em Botucatu o Hackathon Unesp 2020 será gratuito e totalmente online os participantes vão ter a oportunidade de apresentar ideias baseadas em dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU um voltado para a agricultura e outro para soluções na área da saúde além de experiência com reuniões e monitorias os participantes vão concorrer a um curso de capacitação oferecido por um dos patrocinadores do evento mas atenção as inscrições vão até esse domingo dia 30 de agosto e devem ser feitas na página oficial do Hackathon e eu tenho mais uma dica em Botucatu entre os dias 11 e 13 de setembro acontece o primeiro simpósio de abordagens integrativas aplicadas ao paciente senil ele é organizado pelo grupo de estudo SEMPER que reúne alunos do curso de medicina veterinária na aba de eventos do site da FMVZ a todas as informações incluindo os temas e os convidados do simpósio a taxa de inscrição é de 30 reais o evento também é totalmente online e os participantes vão receber certificado mas fique atento porque as vagas são limitadas e a gente encerra essa agenda com uma dica para você que está em casa e quer opções para se distrair durante a quarentena que toda uma olhadinha para o céu isso mesmo essa é uma ótima medida para quem deseja fugir do estresse do dia a dia o professor Rodolfo Lang coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru te ensina como até meu nome é Rodolfo Lang eu sou professor aqui da Unesp do campus de Bauru e sou também o coordenador do Observatório Didático de Astronomia e hoje nós vamos tentar falar um pouquinho conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente pode aprender de Astronomia enquanto a gente fica confinado durante esta pandemia e sem precisar de instrumentos e nem de experiência vamos ver? você já deve ter ouvido falar que o Sol nasce no Horizonte Leste e se põe no Horizonte Oeste note essa animação você percebeu que o Sol surgiu lá no Horizonte à sua direita que vamos chamar de Horizonte Leste foi subindo no alto do céu até que agora ele está descendo por assim dizer até atingir novamente o Horizonte onde nós chamaremos de Horizonte Oeste este movimento este movimento que o Sol faz de Leste para Oeste é um movimento aparente porque na verdade é a Terra quem gira atividade número 1 para vocês colhe aí uma folha de papel no chão de modo que a sombra de uma parede atinge essa folha de papel e você pega uma caneta e então marque a posição da sombra que ela está naquele momento depois você espera alguns minutos e faça uma segunda marcação da sombra quer descobrir a velocidade do Sol então meça com a régua quantos milímetros ele se moveu naquele tempo que você esperou qual é a velocidade faça a atividade e descubra a próxima atividade agora é você observar os pontos diferentes que o Sol se põe no Horizonte Oeste sim ele nunca se põe no mesmo ponto ao longo do ano faça o desenho do Horizonte Oeste com as árvores ou prédios e então espere o Sol se pôr anote a posição que o Sol se pôs e faça o desenho desta posição espere alguns meses ou semanas e faça novas observações anote a nova posição que o Sol se pôs espere mais alguns meses e faça isso ao longo do ano inteiro e você vai perceber que no seu desenho o Sol se pôs em diferentes posições e agora fica a pergunta qual é o ponto cardeal oeste então? a próxima atividade é você fazer os desenhos das posições em que a Lua fica ao longo de algumas noites faça o desenho da primeira noite anote as estrelas mais brilhantes espere uma segunda noite veja a posição que a Lua se deslocou e faça os desenhos noite após noite e observe a Lua se deslocando próxima atividade descubra as fases da Lua anote noite após noite dia após dia as fases da Lua faça um desenho anote a data e o horário que você observou e desenhe o aspecto que a Lua está apresentando a fase dela e não se esqueça que às vezes você vai observar a Lua também durante o dia mas como será que as fases da Lua funcionam? aí está a próxima atividade pegue uma bolinha de isopor e direcione a bolinha em direção à Lua e você verá qual é a fase dela se você movimentar a bolinha de isopor na posição correta você verá as fases da Lua acontecendo bem diante dos seus olhos espero que essas cinco atividades bem simples possam despertar um pouquinho da sua curiosidade em aprender um pouquinho mais desta bela ciência dos astros a astronomia muito bacana todas essas dicas não é? e pra gente encerrar uma última informação a Unesp decidiu que a segunda fase do vestibular 2021 terá apenas questões de múltipla escolha e será aplicada em um único dia em 28 de fevereiro serão 60 testes e uma redação e o tempo de duração de 5 horas e meia tudo para diminuir a permanência dos candidatos nos locais de prova por conta da pandemia já a primeira fase que normalmente é feita em um dia desta vez será realizada em dois 30 e 31 de janeiro os candidatos serão divididos em dois grupos os da área de biológicas fazem a prova primeiro e na sequência os da área de humanidades e exatas mas o modelo da prova da primeira fase não mudou permanecem as 90 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais mas cada grupo terá uma prova diferente com o mesmo grau de dificuldade a lista dos aprovados deve ser divulgada no dia 19 de março esta edição fica por aqui continue acompanhando a tv unesp no nosso canal no youtube e também nas redes sociais a gente se vê e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti